E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência nosso detonado de Dawn of War 2, vamos ver se dessa vez eu não morro 40 vezes na mesma missão. Beleza, então a missão que a gente vai fazer hoje é esse carinha aqui, tá? Fearful Evolution. Então vamos equipar a galera de acordo aqui, a gente vai colocar o Drop Pod nele, o resto aí tá certo, Titio Tarkus, vai continuar vindo dessa vez com o Bolter, tá certo o loadout dele ali, Titio Avitus. A gente já mostrou já que é má ideia, tá? Trazer arma de plasma contra a Tiranide, vamos colocar o Bola Gato Launcher de volta. E o Titio Cyrus, você vai vir nessa missão? Titio Cyrus vai, tá? E vamos inventar a moda e colocar essa dose nele aqui, o que automaticamente implica em eu ter que trocar armadura também, tá bom? Vai ser interessante, pra não dizer estúpido, ok? Aí a gente tem o High Explosive Shot, que faz dano em veículo também, tá bom? Beleza, eu arrumei o inventário fora das câmeras, eu literalmente coloco a gear nível alto no topo da lista e as brancas eu deixo embaixo. Você vai falar, o Guardia Fixer não desfaz dessas brancas, porque no Chaos Rising, supondo que ele importe o inventário que eu não testei, se ele importa tudo, isso aqui vai virar tudo XP grátis pra gente chegar o mais rápido possível no nível 30. É um jeitinho de trapacear, é um jeitinho de você usar Clever Use of Game Mechanics, tá? Aí você qualifica do jeito que você quer, tá bom? E o Tool, deixa eu trocar as armas dele, porque eu vou esquecer de fazer isso depois e vai dar merda. Tá, aguenta aí. Pronto, agora tá certo. Beleza? Então vamos lá. Comandante, um espírito de ravena particularmente perigoso está conduzindo para a região. Essa espécie está envolvida por muitos tiranides poderosos, mas parece ser o mestre dessa brancada. A fluta Hive poderia bem evoluir mais perigosa variante das espécies que encontram por aqui. Eliminue esse ravena, faça de ela um erro evolutivo. De novo, esse Assault Jump aqui pode ser bom para build ranged, tá? Mas, sei lá, eu não vejo vantagem de colocar melee damage e ranged damage pra isso. A não ser que você esteja usando Power Sword, por isso não, desculpa, Chain Sword com Bolter. Ah, nossa, não, tá? Vamos lá. A não ser que você esteja usando Power Sword, por isso não, desculpa, não, desculpa, não, desculpa, não, desculpa. Esse Slither Slasher vai pagar para os homens que a gente tem matado. Estamos enfrentando uma espécie de espécie, Thaddeus. Isso é sobre mais do que alguns guardes perdidos. Atacos prontos, fechado. Hustil movimento em frente, irmãos. Eliminue eles no ataque. O que o Cyrus está fazendo lá na frente é só ele sabe. Hustil movem. Deixa eu forçar ele andar. Conserve as munições. Atenção com mim, vigilante. Atenção com mim. Atenção com mim, vigilante. Os itens azuis até tem chance de cair eles de inimigo normal. Mas a chance é tão baixa que eu se fosse vocês não me preocuparia. Os chefes que costumam dropar o item. Hive-node destruído. Aqui é um local bom pra fazer uma infiltração. Um passo a cada. Pronto para detonar, comandante. Atenção com mim, vigilante. Mantenha camuflagem, Scouts. Nós estamos envolvidos. Tarticais mudanças. Não se esqueça do que o Sniper. Melhor do que o Sniper. Por sua vontade. Não! Atenção com o Ford. Valor e Junji. Atenção com os irmãos de fogo. Excelentes marinas espacial. Movimento estándar. Vamos continuar avançando enquanto o Sniper pega o Waypoint ali. Vamos dar a volta por trás mesmo para os grupos que estão aqui. Olha a grata. Confia que é o melhor play que vocês podem fazer. Deixa eu pegar um Iron Cannon aqui. Vamoswheel em frente. Vamos lá! Preparados e prontos para a batalha. Os or炙inos concentram com o fogo. Atendem todos os inimigos. Apenas o jogador. Se a sua agulha, devido aete a ataca em si. Devastadores contra ataque atría de inimigo. Hive, não acusaria. Conserve a munição. Voro eliminado, mova rapidamente. Os alianos estão se torcendo a essa posição, irmãos Destruindo Os alianos estão mortos como os senhores Os alianos estão mortos Todos os alianos estão mortos Vamos, aliens, me dêem o seu fonte Destruindo os alianos Em pedido Conservem a amuletização Beleza? Só avançar pra cá. Vamos pegar o supply aqui. Opa, volta. Volta. Eu disse, volta. Pô, Ion Keno. Um ótimo alvo Pion aí. Nunca cansa de ver esse trem atirando. É gratificante ver ele limpando a tela. Técnica de mudança. Beleza. E agora sob chuva. Opa, volta. Volta. Eu disse, volta. Eliminar esse target. Outro inimigo é morto. Beleza? Agora sim. Sob chuva. O scout está aqui. Ainda se movimenta rapidamente. Técnica. Aqui está. Eliminar. Eliminar. Ele vai no fundo. Começando o avançamento tático. Luz a formação. Ele está vindo em direção ao Havits. Safadinho. Você dar a ordem de ataque para o Force Commander ajuda muito nessa situação. Vamos dar um taunt nele aqui. Adivinha quem que ele vai agora? Colocar uma cintura aqui. Colocar uma cintura aqui. Aparece o que passa por fúria sobre seu tipo de desigualdade. Aparece. Vamos dar um tirinho de doze amigo nele. O avançamento tático está subterrâneo. E o sinal está subterrâneo. E a raiva é aquela cintura. E a raiva é essa. A raiva é a afastação. E a raiva é a cintura. Existe o que passa por fúria sobre seu tipo de desigualdade. Brasileiros, vamos tentar dar um stun nele, só que eu vejo. Eu acho que ele vai ser vulnerável. Lembre-se dos primários. Os primários vejam-nos ainda. Deixem-nos-os. Destrói-os. Destrua-os. Destrua-os. Ele ainda está envolvendo-os. Ele está envolvendo-os. Encontre-os toda a fúria em eles. Ele desliza-os de novo. Os primários destruem-os. Destrua-os. E nós vamos voltar a fúria. Arbitos. Destrua-os. Estamos envolvendo-os. Destrua-os com os irmãos. Excellente marinais. Ele está envolvendo-os. Ele está envolvendo-os. Destrua-os. Excellente marinais. Destrua-os. Destrua-os. Distrua-os-os. Excellente marinais. Se você quer ver que ele está envolvendo-os. Serem vulneráveis à supresão-os. A gente está envolvendo-os. E vocês estão vendo que as turrets não estão fazendo nada. Ele é vulnerável ao estampo. Irmão! Eles estão se engajando! Encontre o alien! Tentem-se! 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 Tentem-se do seu granado! Deplie-se o estampo. Arbitos! Vamos, irmãs! Vamos, irmãs! Vamos, irmãs! Estrela muito mais poderosa do que normalmente ela é. Estude com seu irmão! Alerta! Eles te encontram! Estão morrendo! Tentem-se! Tentem-se aqui! Atentem-se! 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 Eu estou ignorando as artilharias deles agora para literalmente focar no bosta. Ele vai atentem-se! 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 Ele já está quase morto! Atentem-se! Nós temos se engajado! Atentem-se! Atentem-se! Olhe vivo, irmão! Está perdido! A vengença é valer o esforço! Deixe o Emperor se preocupar sobre a revenge, Thaddeus! Concentre-se na vitória! Ok! Beleza? Então, deu para vocês verem a diferença! Fazer com o esquadrão do certo é muito mais fácil! A gente não teve dificuldade nenhuma no chefe! Lógico, eu joguei concentrado porque tem que jogar! Com o Sairo sempre é assim! Mas não tenho eu! Fizemos em 9 minutos a missão também! Não foi lento! Ok! De novo! Dá na mesma de fazer 100% e demorar 20 minutos! Beleza? A Wargear cai sempre dos chefes! 90% das vezes! Tá! Esse... Thunder Hammer aqui é bonzinho! Tá bom? Mas, de novo, eu não sou fã de Thunder Hammer! Sei lá! O Force Commander funciona bem! Com pouca defesa! Vamos dizer assim! Porque ele tem muito HP e é uma unidade só! Mas... Eu não consigo ver! Porque se você quer jogar assim e já não pôr ele logo com o Terminator Armor da vida! Que você tem a opção de pôr melee e ranged ao mesmo tempo! Lógico! Thunder Hammer, o dano disso aqui é absurdo! Mas... Eu não acho que é a força do Force Commander fazer! Mas ele é o melhor Thunder Hammer do nível 20! Tá bom? De novo, toda vez que você bater, você curar todo mundo em volta por 67 é bem poderoso! Inclusive é bom para ele também! Então... Jump Pack nem tanto! Beleza? Vamos dar uma arrumada no inventário aqui! Disque sexo! Boa tarde! É! Não! Não é esse tipo de disc sexo! Aqui ó! Vamos colocar você! Vamos pegar você e trazer pra cá! Você vem pra cá! Você vem pra cá! Você vem pra cá! Tá? E beleza! Vamos ver o que a gente vai fazer agora! Então... Se a gente ver aqui ó! Veio a missão que dá a Plasma Pistol nível 20! Ok? O que eu acho legal dessa pistola, em relação ao que a gente tá usando no Tadius, é que se você for usar ele como ranged, ela é devastadora! Tá bom? Porque ela recarrega com menos frequência, ou seja, ela dá mais tiros antes de ter o tempo de cooldown dela! Ela dá a supressão dos inimigos, que é muito útil! Ela reduz a armadura dos inimigos, que é super útil! E ela dá a Supression Resistance pra ele! Que aí a gente libera um inventário de consumível pra usar! Tá bom? É... Eu acho ela... Se você estiver lutando principalmente contra Eldar e Orc, principalmente Orc, ela é muito melhor do que o Bolter que eu coloquei nele! Eu acho ela a melhor saída de arma do jogo! Ok? Porque, de novo, o dano não é o fundamental pra essas armas! É os atributos que elas te dão! Tá? E, de novo, ela é super utilitária! Tá bom? Aqui veio também o Thunderhammer Storm Shield do nível 20, que é fantástico, tá? Eu acho muito bom ele! Apesar dele não dar armadura, ele dá a range de Damage Resistance! E... Ele tem 52% de chance de curar 60 de vida toda vez que ele bate, que é um número relativamente alto, tá? A não ser que a RNG não goste de você! E veio também o Thunderfist! Ou Powerfist, desculpa! Hum... Eu não acho ele muito bom, tá? De novo... Sei lá! Eu não consigo ver o uso dele em unidade nenhuma que justifica esse Recover 14 de Energia 1 Hit aí ser útil e tudo mais! Por mais que 7 de mili-skill seja legal, ele vai fazer muito ataque épico e tal, eu não acho essa aqui uma boa arma, tá? Quando você tá usando o Powerfist é porque você quer atributos de defesa, não de ataque, senão coloca uma Power Sword ou outra coisa, tá bom? O que mais que veio? Aqui... É... 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 E... É o que veio novo, beleza? Então, vamos fazer essa defesa aqui! Tá? Então, vamos montar o grupo para fazer defesa. Vamos colocar o Tadius no lugar do Cyrus. É contra a Orca, então o lança-míssel é importante. Aqui, vamos colocar você. Outra opção também é colocar esse carinha. Não está errado, mas de novo, eu não acho que é o forte para o Force Commander. Tietil Tarkus. Vamos colocar o Plasma. Por mais que esse Plasma seja nível baixo, a gente está lutando contra a Orca, é bom ter dano contra o Veículo. Aqui está certo o Tietil Tadius. De novo. Vamos colocar a pistolinha dele. Aqui vai ser... Eu vou ter mesmo que deixar essa. Na verdade, essa é o correto, tá? E a espada? Está certa. Essa espada é boa pra caramba. Vai ser bem difícil trocar ela, tá? Por mais que ela não faça o mesmo dano de uma espada nível 20 e tal, esse chance... Aliás, esse Charge Leap da Stun é muito forte. Ok? Então, beleza. Aqui está certo. O Avitus está certo. O Tarkus está certo. O Force Commander contra a Orca. Não precisa do Drop Pod. Está precisando de missão de defesa. E é isso. Vamos embora. Os Orcs estão preparando para assaltar um dos nossos fundadores automáticos, Commander. É essas fundadores que nos permitem de rapidamente redeployar e lançar múltiplas estricas. Você deve propelar o ataque de Orca, ou a fundadora vai cair. Ok. Então, ó. Aqui os Orcs vão ficar usando coisa melee em você, tá? Os Orcs vão querer a fundadora por si, Commander. Eles vão dirigir seus atacos aos generadores que poderiam seus sistemas automáticos. Eles deveriam dirigir seus atacos a nós. Isso daria, realmente, uma chance de succeder. Não, 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 não. . 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 É isso aí, irmãos. O inimigo tem nos envelhecido, o inimigo tem nos envelhecido, suas ordens. Engage Jump Packs. Por que eliminado? Já está terminado, move on! Vamos tacar uns Ciclones ali neles para eles ficarem espertos. Tentos para o botão. Tentos para o botão. Tentos para o botão. Tentos para o botão. Destrói-los. Quando vocês forem atirar com o Tarkus, usar os spell powers dele, as skills especiais dele, tenta não mirar nas unidades, mira no chão onde você quer usar, tá? Ele funciona melhor assim. Beleza? Você tem alcance para acertar aqui? Não tem torre aqui não. Vamos abrir os caixinhos. Ative o seu re-positivo. Os 3B-5 não se despoja a estrutura. Apenas, não se escrava. Não se escrava. Não se escrava. Não se escrava. Não se escrava, irmãos. Para ocupá-los, não será maisає упấpente. No guardias, não se escrava. E gosta que saque e car chose a reserva. Cures ou nada? No guardias, sim! Não se escrava grande! Melige e começa a derrotar com esse molde uma em grande grão. Agora des 1997. Não cai para o Series do Fire template. Apenas,ено. Éます mais, sim. Pega-se. O Thaddeus está aqui. Dê-me a volta, rapazes! Assalto aéreo. Vá! Segue-me, irmãos. Corta-se para os verdes. Não! Corta-se para os verdes. Corta-se para os verdes. Como vocês podem ver, o Thaddeus está atirando de letra agora, tá? As coisas... Mais corpos. E suas ordens. Contra-se! Comissão! 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 Isso é Antus. Precisa-se para o avanço. Não, não, o Thaddeus. Eles não conseguem! Vá! 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 Comissão! Comissão! Está terminada! Comissão! Nós voltamos para uma posição segura! Quanto mais nível alto ele está, mais poderoso ele vai ficando. Dá para perceber a diferença. É bem significativo. A total dele é boa! Falle ele aumenta lá hoje! A total de treinamentos são escapar. Um volta pra para o avanço do infer Eu acho que eu fiz merda, não é? Tadius, Tadius, sai daí. Ele desfiz a merda. Tadius, Tadius, sai daí. Desfiz a merda. Tentando em handa-hand com a combate. Não há corpos que você tem. Vem lá, Tadius! Vem lá, Tadius! Vem lá, Tadius! Os orcs estão nos atingindo! Eles estão nos servindo! E aí He ogni pragar! Chega dos, He similar de uns todos. Vem lá, Tadius! Vem lá, Tadius! Vem lá! Vem hac! Fence! Vem lá, Tadels! Os orcs estão nos atingindo! Vem lá?! Um הם roxovem os nex kalkinarem. Tadius, Tadius! Tadius, eu estou sou o WeD Ark. Vem lá! Vamos lá! Então, como vocês puderam ver ali, raramente cai um item que não seja um item branco, tá, de um inimigo aleatório. Eles vão ver o final assault de onde vai vir. Beleza, do norte, perfeito. É mais fácil esse mapa no norte do que é no sul. Destino, Gordon, é fechado. Vamos lá. Vamos lá. E a luz da esquerda. Get past the building. Certo. Então, vamos lá. stone. Demo-opter da Raios-O-Gardão! Finalmente! Tactical squad! Retorned by a flúor! Destroi-los! It is done! Move on! Reposition, mark! Retorno, artillery! Clear the area! Articles at night! Not many at all. Motores must be going to fire! Destroi-los! Yes! Defeitos at night! Benefine sua formação! Como levam os Esquiméricos de Greener? Vim o Melee! A Mistura de Orca eliminada! Fique nos oponentes mais orgulhosos no futuro. Esta vitória será sempre lembrada nas ruas da glória. Bem feito, comandante. Fortunadamente, as orcas não conseguem dançar a fundação. Estas fundações são baseadas em tecnologia antiga que não entendemos completamente. Se elas são dançadas demais, não podemos repará-las, e elas são perdidas para sempre. Vamos continuar organizando a bagunça aqui. O que mais que caiu? Nada. A gente tem dois drops agora. Próximas missões. Optional target é esse Thunderhammer que é legal pra caramba. Eu gosto bastante dele. Esse aqui tem metade da chance do Thunderhammer, sem o Storm Shield. Só que ele faz a mesma coisa. E ele te dá 28% de range de damage resistance. Só que o dano é menor. Você colocar o seu comandante fora de Terminator Armor só com o Thunderhammer, ele faz mais dano do que o Thunderhammer com o Storm Shield. Beleza? E a nossa arminha de plasma legal pra suporte, que tá aqui. Que é um optional defense em Meridian. O que mais que sobrou em Calderes? O optional target... A gente vai fazer todas essas targets, tá gente? Mas vamos acabar de pegar toda a gear. De novo, faz parte do jogo. É assim que o mundo gira. Tá? A gente podia fazer algumas dessas optional defenses aqui só pra ciclar. Porque tem muita missão com dois dias sobrando. Beleza, vamos fazer elas então. Ou não. O que que é mais imediato? Na verdade, vamos fazer esse optional target, porque é melhor pegar o Thunderhammer que eu tenho a opção de pôr ele no Force Command. Bem que a gente não vai usar isso pra fazer o grind que eu tô fazendo. Eu tô dando mole. Vamos pegar as coisas que a gente vai usar pra fazer o grind primeiro. Tá? Tipo esse cara aqui, por exemplo. Então, vamos fazer ele. E é o seguinte. Essa missão de defesa tem a opção de capturar essa Imperial Shrine, ok? No próximo episódio, o que que a gente vai fazer? Eu vou vir com o Cyrus e vou ligar o modo furtivo pra tentar fazer isso e deixar três pessoas defendendo a base, hein? Vai ser o desafio do próximo episódio. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.